Olá, como estão meus queridos futuros e futuras agrônomos e agrônomas da UFSC? Bem-vindos a nossa quarta aula remota. Hoje vamos tratar do tema embriogênese somática, embriões sem fecundação. A demanda profissional que eu proponho, que a gente pense para a utilização desta biotecnologia, não é a única, mas a demanda de conservação de recursos genéticos. Uma vez que essa biotecnologia já vem sendo utilizada em várias espécies nessa perspectiva de fazer a conservação de recursos genéticos. Mas ela é uma técnica de clonagem, portanto, ela serve para espécies que a gente tem interesse em fazer a conservação única e exclusivamente, ou primariamente a conservação, mas também serve para a produção em larga escala de mudas, para a captura da variabilidade genética, e tudo isso que nós já discutimos na aula em que falávamos da organogênese. Então, a embriogênese somática, nada mais é que o desenvolvimento de embriões, embriogênese, a gênese de embriões, a produção de embriões, em esplantes somáticos, por isso a embriogênese somática, o desenvolvimento de embriões em esplantes somáticos, ou seja, em esplantes em materiais não reprodutivos, não é a partir da fecundação. Então, o desenvolvimento de embriões em esplantes somáticos sem que haja fecundação. Essa tecnologia tem sido utilizada já para diferentes espécies, como, por exemplo, o cactos, com finalidade ornamental, mas também pupunha, algodão, banana, soja, castanha, que são espécies cujo objetivo principal é o plantio em pomares, em eslavoras, para a produção de alimentos. Para entendermos a embriogênese somática, a gente precisa entender também, ou inicialmente, o desenvolvimento de um embrião zigótico. Então, o embrião zigótico inicia-se com a fecundação de um óvulo a partir de um núcleo espermático, isso tudo ocorre dentro do saco embrionário, e a partir das divisões celulares forma uma estrutura bipolar, com um polo que é o ápice colenar e o outro polo oposto que é o ápice radicular. Essa estrutura, então, passa por divisões celulares e vai formar um embrião globular, que tem esse nome, então, a fase de embrião globular. Ele continua suas divisões celulares, organização das células, e forma uma nova fase, uma estrutura morfológica, com uma forma chamada de torpedo. A próxima etapa da organização celular forma uma estrutura que lembra um coração, por isso é chamada de fase codiforme. E, finalmente, na última fase, na fase mais avançada do desenvolvimento do embrião, ele já tem os cotiledronos pré-formados, a raiz pré-formada, então, temos a chamada fase cotiledonar. Importante salientar aqui que essas fases globular, torpedo, codiforme, cotiledonar, são utilizadas para embriões de dicotiledonias. Embriões de monocotiledonias, de coníferas, de outros grupos, apresentam também fase de desenvolvimento, iniciam-se com uma estrutura bipolar e vão tomando formas diferentes durante as fases de desenvolvimento, que têm nomes específicos. Esses nomes a gente vai ver à frente aí como é que é. Mas é importante a gente ter em mente isso. Ocorre a fecundação, então, a formação de uma estrutura bipolar, e essa estrutura bipolar vai se dividindo, formando novas formas, até formar um embrião completo. Isso é a embriogênese zigótica. Em 2003, o Pullman e seus colegas, esse grupo de trabalho, fizeram um trabalho muito legal, muito interessante, onde eles mostraram comparativamente todas as fases do desenvolvimento, desde pró-embrião até embrião maduro, para embriões de pinus, pinus teda. Então, eles compararam os embriões, as fases do embrião zigótico, com as fases do embrião somático. E mostra claramente que as fases são equivalentes, que elas são extremamente similares nos aspectos morfológicos. Os aspectos bioquímicos e fisiológicos não podem ser observados nessa foto, obviamente, mas, em linhas gerais, existem diversos trabalhos também que fazem essa comparação, principalmente para identificar onde estão os chamados bottlenecks, os gargalos, ou seja, quais são os aspectos que fazem com que a embriogênese somática não funcione. Quando a gente tem alguma dificuldade para a conversão do embrião, quando ele não se forma, ou quando o embrião se forma, mas não se transforma em plântula. Então, é muito comum fazermos as análises bioquímicas e fisiológicas, agora, entrando nas fases da genômica, da proteômica, da biotecnologia mais molecular, moderna, a gente tem também comparações usando o RNA, DNA, metilação de genes, genes expressos, várias outras comparações são feitas. Mas, morfologicamente, eles têm, basicamente, a mesma estrutura. E bioquímica, fisiológica e geneticamente, a gente encontra diferenças somente quando tem algum empecilho, alguma barreira para o desenvolvimento normal do embrião. A embriogênese somática, na verdade, ela não é uma coisa que foi inventada em laboratório. Ela já era conhecida desde 1719, quando Levinhock descreveu a poliembrionia em plantas de cítrus, certo? Ou seja, uma semente com vários embriões. Em 1878, o Strasburger mostrou que a origem desses poliembriões era nucelar, ou seja, eram embriões que se desenvolviam no nucelo. O nucelo é um tecido que reveste o óvulo dentro do qual está o embrião. Ele não é um tecido reprodutivo, ele é um tecido de nutrição. Mas em cítrus existe esse desenvolvimento dos embriões a partir dessas células que são, então, células somáticas. Não são células reprodutivas. Portanto, a embriogênese somática acontece naturalmente em vivo, em plantas que já acontecem normalmente. Não tem nenhuma alteração, nada disso. Atualmente, são conhecidas a ocorrência da embriogênese somática naturalmente em plantas de mais de 60 famílias de angiospermas em 138 gêneros e 239 espécies. Existem famílias de diferentes famílias de angiospermas, mas existe uma regra. Sempre esses embriões somáticos que se desenvolvem formando a poliembrionia, sempre são estruturas intraovulares. São estruturas que estão dentro do tegumento do óvulo. Ao lado, tem umas figurinhas mostrando o tegumento, o embrião normal, que é branquinho, e os embriões ao redor se desenvolvendo a partir do nocelo, que é esse tecido rosáceo. E abaixo uma foto de uma semente com três embriões se desenvolvendo a partir dela, ou seja, poliembrionia. A embriogênese somática em vidro, por sua vez, começa lá com o nosso amigo Haberland, que propôs a ideia, o conceito de totipotência. E em 1958, dois grupos, o Reinhardt, sozinho, e o Stuart e seus colaboradores, conseguiram no mesmo ano desenvolver a embriogênese somática em cenoura, da alcox carota. Ou seja, eles conseguiram, a partir de tecidos de cenoura, desenvolver embriões. A partir de tecidos somáticos de cenoura, desenvolver embriões. Foi a primeira vez que isso foi desenvolvido em vidro. Hoje, mais de 50 famílias e 150 espécies de 100 gêneros diferentes possuem protocolos desenvolvidos para a embriogênese somática em vidro. E esse número vai crescendo. A cada ano que passa, a gente tem novos trabalhos demonstrando a embriogênese somática em novas espécies. A foto aí apresenta, então, a embriogênese somática em cítrus. A primeira figura são vários embriões. Cada uma dessas bolinhas amarelinhas que você vê ali é um embriãozinho que está se formando em vidro. A segunda foto é um embrião já em um estágio mais avançado, um estágio cotiledonar. A gente pode ver bem claramente dois cotiledonos. E a terceira foto já é uma plântula, o embrião já desenvolvido, germinado, formando duas folhas bem estruturadas e a raiz, todo o processo bem avançado. Basicamente, qual foi o trabalho do Stubbard, de 1958? Ele pegou a cenoura, cortou um disquinho dela e retirou mais disquinhos, digamos assim, de células do floema secundário. Então, ele fez o corte na cenoura e pegou estruturas do floema, estrutura de transporte de seiva. Ele pegou células somáticas, colocou num frasco, como esse que vocês veem ali, com meio de cultura líquido. Esse frasco ficava num aparato que ficava girando o tempo todo com uma velocidade baixa, mas ele ficava girando, deitado, não em pé como ele estava, ele ficava deitado, girando. E com isso, havia mistura do meio de cultura, oxigenação. E dentro desse frasco, então, originaram-se embriões somáticos. Esses embriões somáticos desenvolveram e acabaram dando origem a uma planta completa in vitro, planta essa que depois desenvolveu-se em uma planta adulta. Então, este é o processo de embriogênio somático. Pegar tecidos somáticos, cultivá-los in vitro, dando origem a embriões que vão germinar e dar origem a uma planta adulta completa. A embriogênese somática, então, tem algumas semelhanças e algumas diferenças com relação à organogênese. O padrão de desenvolvimento do embrião, então, apresenta basicamente as mesmas fases, o mesmo desenvolvimento do embrião zigótico. Forma-se uma estrutura bipolar com ápice caulinária e radicular. Lembre-se que na organogênese, a gente tem somente uma estrutura monopolar. Então, aquela estrutura que é cultivada, ela forma primeiro um polo, desenvolve-se, depois o outro polo. Enemagirase que a gente faz, coloca primeiro hormônios, citocinina, para desenvolver parte aérea. Então, somente o ápice caulinar, somente esse polo é estimulado. E depois põe a auxina para fazer o enraizamento. Então, o polo radicular é estimulado. Já na embriogênese somática, a estrutura formada já é bipolar. Ela já desenvolve tanto o ápice caulinar, tanto a parte aérea, quanto o ápice radicular, as raízes. As duas estruturas se envolvem ao mesmo tempo. A embriogênese somática possui desenvolvimento pré-embrionário e embrionário. Certo? Completo. Então, se nós estamos falando de cotiledones, tem estágio globular, codiforme, torpedo e cotiledonar no final, como já mostrei anteriormente. Se estou falando de monocotiledones, a gente chama de estágio globular e cotiledonar. Certo? Não fala aí de codiforme e torpedo. E, finalmente, se for coníferas, a gente chama de estágio globular e cotiledonar precoce e cotiledonar tardio. Mas, na verdade, o que nos interessa, o que é importante para a gente saber é que a embriogênese somática segue todos os passos de desenvolvimento pré-embrionário e embrionário do embrião zigótico na espécie que nós estamos trabalhando. A terceira característica é o sistema vascular fechado, sem conexão com os tecidos do esplante inicial. Então, os embriões formados são independentes. Eles só iniciam-se de um esplante inicial, mas depois eles estão isolados. Eles não têm uma conexão vascular. Eles não são lustridos por sistema vascular com o esplante inicial. Assim como a organogênese pode ser direta ou indireta, a embriogênese somática também pode ser direta ou indireta. Então, aqui temos o exemplo com fotos da embriogênese somática em Goiabeira Serrana, a Aca Seloviana. A primeira foto mostra, então, a embriogênese somática direta a partir do esplante, que nesse caso é o embrião maduro. Mas esse embrião já foi fecundado, então ele não é estrutura reprodutiva, ele é tecido somático, certo? Cada uma dessas estruturinhas ali, parecem uns grãozinhos de arroz ou algo parecido, cada uma dessas estruturinhas é um embrião. E esses embriões estão saindo diretamente da plantinha, do esplante inicial. Então, embriogênese direta. A foto abaixo mostra dois calos, um calo não embriogênico, um calo compacto, um calo em que as células são todas bem agrupadas, então ele não é embriogênico, se a gente utilizar ele, colocar em condições de cultivo adequados, ele vai originar órgãos, então vai originar organogênese. E o outro calo, que formou vários embriões. Então, se a gente tem calo formando embrião, nós temos embriogênese somática indireta. Forma-se o calo, é um calo friável, aquele calo em que as células são mais soltas umas das outras. E essas células dão origem a embriões. Então, vários embriões alongadinhos, como vocês podem ver ali na foto. A embriogênese direta, diretamente do esplante. A embriogênese indireta, primeiro tem uma fase de calo, calo friável, certo? Porque o calo compacto é não embriogênico, ou seja, não dá origem a embrião. A embriogênese indireta, forma-se um calo friável, e esse calo dá origem a embriões somáticos. Então, vamos lá, revisando mais uma vez, para não esquecer. Embriogênese direta refere-se ao surgimento direto de embriões do tecido somático, sem a formação de calos. Aqui mais dois exemplos de embriões se desenvolvendo diretamente sobre o esplante, em duas espécies diferentes, são duas espécies ornamentais, que você vê, o esplante, em ambos os casos, são folhas. Então, esse esplante foliar, desenvolvendo-se embriões diretamente nesses esplantes. A embriogênese indireta refere-se ao surgimento de embriões a partir de calos. Esses calos embrionários são calos friáveis, certo? Calos friáveis, então, possuem células mais facilmente separáveis umas das outras. Essas células não são compactas, não estão todas muito agrupadas, elas estão separadas umas das outras. Elas têm um formato arredondado e pequeno e têm características meristemáticas, um núcleo muito grande, poucos vacúolos. Então, se você faz uma lâmina de microscopia de células destes calos friáveis, você vai ver essas características, formato arredondado, células pequenas, com um núcleo bem avantajado, com poucos vacúolos, que são características de células meristemáticas. Calos friáveis dão origem a embriões na embriogênese somática indireta. Aqui, mais um exemplo de calos embriogênicos, de uma monocotiledônia. Então, os calos se desenvolvendo. Ali abaixo, a primeira figura abaixo, são as plantas já bem desenvolvidas, os brotos, porque os embriões já germinaram. Esses embriões germinados ali, essas plântulas podem ser, então, retiradas do calo, isoladas, colocadas em frascos para continuar o seu desenvolvimento. E, finalmente, a gente vai ter ali a plantinha na figura E, a planta já em um saquinho, no substrato, após a aclimatização. Bom, um aspecto muito importante na embriogênese é que as células, o esplante utilizado, tem que adquirir a competência embriogênica. A célula é totipotente, mas ela precisa de um tratamento específico, uma indução em condições hormonais e condições cultivas específicas para que ela se transforme em embriões, para que ela desenvolva essa competência embriogênica. Senão, ela vai acabar virando órgãos ou não vai virar em nada. Então, é preciso que a gente faça todo um tratamento. Essa indução da competência, essa aquisição da competência, pode ser dividida em duas fases. Primeiro é a indução de células competentes, ou seja, a gente vai tratar células para que elas se tornem células embriogênicas, células competentes. E, segunda etapa, é o desenvolvimento dos embriões somáticos. Só que vários fatores vão interferir nesse processo. O genótipo da planta mãe, certo? Não é... Você pode pegar uma determinada espécie, mas nem todas as plantas que você pega ou explante vão responder igual. Existe um padrão, tudo bem, mas, de qualquer forma, existe uma certa diferença entre um genótipo e outro. Uns respondem bem, outros não. A origem e o tipo de explante, certo? Então, eu trouxe um exemplo do trabalho que a gente desenvolveu aqui no nosso laboratório com pupunha. Vejam, então, ali a foto ao lado em que a gente tem o pedaço da planta que foi utilizado. É a base da folha da planta. E essa base da folha, então, foi cortada em diferentes alturas, a partir de um ponto zero. Então, vários explantes foram utilizados, certo? Então, explantes de diferente origem, diferentes posições. e quando esses explantes foram colocados para germinar, que aí a figura acima, o gráfico acima mostra, que alguns desses explantes não responderam, não desenvolveram, não foram induzidos, não tornaram-se células competentes para desenvolvimento de embriões. Os explantes da posição menos 4, menos 3, das posições 5, 6, 7, 8, a resposta deles foi muito, muito baixa. né? Enquanto que ali da posição zero, a gente tem com a concentração de 300 micromolar de hormônio, uma resposta muito boa, muito grande, né? Uma resposta de indução muito boa. Então, tudo da mesma planta, exatamente o mesmo genótipo, porém, conforme a posição do explante, de onde ele foi retirado, a gente tem respostas diferentes. A composição do meio de cultura também interfere. A auxina utilizada geralmente é o 2,4-D, mas, por exemplo, esses experimentos que eu fiz com pitangueira, o 2,4-D não respondeu também. O A e A respondeu melhor, deu uma resposta melhor do que o 2,4-D, certo? A fonte de nitrogênio orgânico e inorgânico, ou seja, a presença de aminoácidos ou de amônia ou nitrato, também, essa relação amônia-nitrato, elas são aspectos importantes no desenvolvimento, na indução das células competentes, certo? Então, precisa de alguma adaptação, alguns experimentos para que a gente ache qual é a melhor forma de induzir as células competentes para a embriogênese. Em linhas gerais, um protocolo de embriogênese somática pode ser dividido em cinco estágios. O estágio zero, que é a seleção do esplante. Qual é o esplante que a gente vai utilizar, qual é a planta que a gente vai utilizar e qual o esplante que vai ser utilizado. De modo geral, a gente pode dizer que os esplantes mais jovens, que materiais mais jovens, que materiais mais próximos da estrutura reprodutiva, flores, partes florais, embriões, têm uma melhor resposta. Mas não é o único e exclusivamente os materiais. Existem também trabalhos com folha que geram embriões sem nenhum problema. Certo? Então, o primeiro estágio, o estágio zero, é a seleção do esplante. O segundo estágio, o estágio um, é a indução. Induzir esses esplantes a se desenvolverem em embriões. indução do desenvolvimento dos embriões. O estágio dois é a multiplicação. Se a gente induziu, ele começa a formar embriões. Então, multiplica, formar vários e vários e vários embriões. Não adianta a gente ter ali uma multiplicação que vai formar dois embriões somente. A gente precisa de centenas de embriões a partir de cada esplante. Isso é possível a partir do processo de multiplicação. Ou seja, você vai trocando esse material, esses esplantes com embriõezinhos, com os embriõezinhos que se iniciaram, que foram induzidos, vai passando para novos tubos, para novos frassos com meio de cultura e eles vão sendo multiplicados. Você vai aumentando a quantidade desse material. Pega um esplante com 200 embriões formados, divide ele em quatro partes e coloca em quatro novos frassos. Então, você tem 50, 50, 50. Depois de 30 dias, esses 50 embriões deram origem, esse esplante ali deu origem a mais uma quantidade de embriões, mais 200. e assim a gente vai multiplicando. O estágio três, então, é a maturação dos embriões somáticos. Nós temos, então, a formação de vários embriões, chega o momento que você coloca eles em condições para que eles fiquem maduros, para que eles passem, então, a se desenvolver em uma nova planta, formando uma plântula, uma plantinha. E, finalmente, o estágio quatro é quando nós temos a germinação, o crescimento desse embrião, formando uma planta, ou uma plântula. E aí, o estabelecimento ex-vitro, ou seja, desenvolve a plântula, faz a aclimatização, segue os mesmos processos que nós já vimos em uma aula anterior, e depois faz o estabelecimento ex-vitro, ou seja, coloca elas em vasos, calos de vegetação, e planta as plantinhas. Aqui, um esquema mostrando, então, como é que se desenvolve todos os processos de embriogênia somática? Esse esquema aqui é bem completo, e com atenção vocês vão conseguir entender. Iniciamos lá em cima no estágio zero. Tem uma planta matriz, foi selecionada, dessa planta a gente retira o esplante, certo? E coloca esse esplante, então, em vitro. Esse esplante colocado em vitro vai estar em uma condição específica, que é no escuro e com auxina. Isso é regra. Certo? Para a embriogênia somática, a gente retira o esplante, coloca em cultivo com auxina, concentrações relativamente altas de auxina e no escuro. Ah, mas não vai formar raiz com auxina? Não, porque é uma condição no escuro e concentração alta de auxina. Uma concentração mais baixa de auxina, sim, vai dar origem a raízes, mas aqui nós temos uma concentração alta de auxina, certo? E esse estresse causado pela grande quantidade de auxina, e pela condição de estar no escuro, vai fazer com que haja, que entremos no estágio 1, que haja a indução da embriogênese. Então, aquele esplante que foi colocado ali, as células vão começar a formar embriões e embriões e embriões. Houve a indução da embriogênese. Aí a gente vai continuar a etapa com a cultura embriogênica, então os embriões estão se formando, a gente vai continuar cultivando, vai continuar fazendo a multiplicação massiva, estágio 2, então isso é um ciclo de indução e multiplicação. Você pega aquele material lá do estágio 2 e continua nessa condição de auxina e escuros, faz com que ele produza mais embriões, que mais células tenham a indução da embriogênese, continua cultivando e vai multiplicando e multiplicando. Vai aumentando a quantidade de células que têm a capacidade de formar embriões e vai aumentando a quantidade de embriões. Quando já está em um determinado limite, você vai ter que ver com a sua espécie quais são o número de ciclos que você consegue ficar em multiplicação, quanto tempo essas células permanecem, porque quando as células vão envelhecendo, elas vão perdendo essa capacidade de indução e de multiplicação, você passa então para o estágio 3, que é o ciclo de maturação. Então, no estágio 3, a gente tira o 2,4-D, o 2,4-D é retirado do meio de cultura, você não deixa mais com aquela grande quantidade de auxina, certo? E coloca no meio de cultura os prometores de maturação, o ácido abcísico, carvão ativado, poliaminas, polietileno, glicol, são substâncias que promovem a maturação, que vão estimular o envelhecimento desse embrião, ou seja, a sua maturação. Com isso, há inibição da multiplicação, porque eles só vão se desenvolver, eles não vão continuar se multiplicando, eles vão só crescer, eles vão só se desenvolver, e aí a gente coloca eles com luz. A luz vai ser o estímulo para que ocorra a maturação do embrião somático, estágio 4. Então, ele estava inicialmente no escuro e agora tem o estímulo luminoso. A luz, então, promove a maturação do embrião somático, certo? Ele começou ali com a ação do ácido abcísico, que é um hormônio que promove o envelhecimento, nós já falamos dele na aula anterior. O carvão ativado e o polietileno glicol, o PEG, são agentes que estimulam também um estresse hídrico, o carvão ativado ajuda a retirar substâncias tóxicas, eles funcionam como absorvente, as poliaminas são substâncias que também são essenciais na maturação dos embriões, e com um estímulo luminoso, esse embrião somático vai amadurecer, vai formar uma plântula. Estágio 4. Após a formação da plântula, se desenvolveu a parte aérea, a raiz, ele já era inicialmente uma estrutura bipolar, portanto, já tinha tanto o polo aéreo quanto o polo radicular se desenvolvendo. Ocorre o estabelecimento ex-vitro, ou seja, a gente vai ter aqui a aclimatização desses embriões, dessas plântulas, vai colocá-las em vasos, ou então a gente pode produzir sementes sintéticas, que isso aí vai ser o objeto de uma outra aula. Uma vez que essas plantas forem estabelecidas ex-vitro, elas podem, já que são plantas adultas, já plantas grandes agora, não necessariamente adultas, mas plantas já completamente formadas, serem utilizadas novamente como planta matriz. Se são plantas selecionadas, plantas que têm característica de interesse, elas podem ser utilizadas como planta matriz e reiniciar todo o processo da embriogênia somática. Independente do padrão de desenvolvimento dos embriões somáticos, se eles servem via direta ou via indireta, as células sempre têm uma característica, ou algumas características de intensa atividade metabólica, certo? Trabalham muito. Elas têm um tamanho pequeno, um conteúdo citoplasmático denso, então a citoplasma delas tem muitas substâncias, os núcleos são grandes e os vacúolos pequenos e existem muitos clãs de amido lá dentro. Essas informações são importantes para quê? Para que a gente possa analisar um tecido, fazer uma análise histológica com microscopia de um tecido que a gente está vendo se desenvolver em vítulo e ter certeza, ok, essas células que estão se desenvolvendo aqui são embriões somáticos. Elas têm características de embriões. Elas são células pequenas, têm o conteúdo somático denso, o núcleo é muito grande, os vacúolos são pequenininhos, tem grão de amido lá dentro. Então, a gente pode, a partir daí, afirmar, ok, legal, deu certo, o meu experimento aqui está tudo certinho e estão se desenvolvendo em embriões somáticos. Se as células que estão se desenvolvendo não têm essas características, sinto muito, mas o seu experimento não gerou embriões somáticos, está gerando lá células que provavelmente vão seguir uma via organogênica. não que isso seja ruim, mas é que a embriogênese somática permite uma produção muito maior, a quantidade de clones produzidos de embriogênese somática é muito maior do que via organogênese. O controle hormonal que desencadeia a desdiferenciação ou a rediferenciação de células, ou seja, a embriogênese indireta ou a embriogênese indireta, basicamente, está relacionado com a presença de auxinas. O 2,4-D, que é uma auxina sintética, é o mais utilizado. Ele é chamado de uma auxina forte, é uma substância tóxica, por sinal, tem que ter cuidado ao trabalhar com ela, mas ele é o hormônio geralmente utilizado para iniciar o processo. Não é o único, mas é um dos mais utilizados. Se vocês forem olhar para trabalhos de embriogênese somática, vão encontrar muitos deles, a grande maioria é com o 2,4-D. Mas a auxina, sim, sempre a gente vai ter lá no trabalho de embriogênese somática uma dose alta de auxina. A escultura, ela é imprescindível para que ocorra a indução dos embriões. Sem a auxina, não vai ocorrer a indução das células para a produção de embriões somáticos. Porém, a presença contínua também pode causar normalidades ontogenéticas nos embriões, ou seja, pode causar problemas no desenvolvimento. Então, formar embriões que são mal formados, que têm falhas, que têm anormalidades, que têm as suas estruturas mal formadas. Portanto, a auxina estimula a indução da embriogênese, mas ela deve ser retirada do meio de cultura ou utilizada em baixa concentração do meio de cultura para que ocorra o correto desenvolvimento dos embriões. A correta manipulação da embriogênese somática permite que tenha uma clonagem em larga escala e em um ciclo repetitivo. Ou seja, você consegue manter por muito tempo essa produção de clones. E a vantagem é que eles já estão prontas, já estão completas, já é uma planta, porque ele forma-se a partir de um embrião. Você não tem que fazer primeiro uma fase de desenvolvimento de brotos, como na organogênese, daí a multiplicação entre os brotos, depois uma fase de enraizamento. Não. Você já tem um embrião pronto, a planta pronta, uma estrutura bipolar que vai se desenvolver prontamente. E aí você consegue controlar e produzir muitos embriões, mas muitos embriões mesmo, uma grande concentração, uma produção massal de embriões em um ciclo repetitivo, aquele primeiro ciclo que a gente apresenta no esquema. Alterações das condições permitem a progressão desses pró-embriões, os embriões iniciais, para a maturação. E aí a gente vai ter os embriões insomáticos. Eles podem ser, então, encapsulados, formando o que a gente chama de sementes sintéticas. Ou então a gente pode simplesmente pegar esses embriões e estimular eles a furir a plântula e se desenvolver em uma plantinha que vai ser aclimatizada e estabelecida a ex-vitro. A ideia da semente sintética é bastante interessante, vai ser o objeto da nossa próxima aula. E vocês vão ver que a gente tem uma capacidade de produzir sementes de espécies diversas a partir da embriogência somática com esse encapsulamento. Certo? Resumindo, então, a aula de hoje. A embriogência somática é composta por dois ciclos. O primeiro é o ciclo de indução e multiplicação. Esse é o ciclo no qual, então, são utilizados os hormônios, a auxina, para induzir os tecidos, as células, a formarem embriões. Uma vez que essas células começam a formar embriões, há a multiplicação desses embriões. Formam-se, então, vários, vários, vários embriões. Depois de formados vários embriões, nesse ciclo repetitivo, a gente entra na próxima etapa, que é o ciclo de maturação. Ou seja, os embriões induzidos e multiplicados vão ser maturados. A embriogência somática é induzida pela adoção de auxinas fortes. Então, o tecido do esplante vai dar origem a embriões somáticos pela ação de auxinas fortes. Um exemplo dessa auxina é do 2,4-D. Mas, lembre-se, a embriogênese somática não é somente com o 2,4-D. Precisa de auxina forte, uma concentração alta de auxina, mas não só o 2,4-D. A auxina que promove a indução, sim, mas ela deve ser retirada após a indução e multiplicação ou, ao menos, reduzida nesse meio. Certo? Então, estimula a indução, formaram-se os embriões somáticos, aí você retira a auxina ou, ao menos, reduz a quantidade de auxina no meio para que ocorra a multiplicação e maturação. o desenvolvimento do embrião somático é igual, em termos de fase de desenvolvimento, ao embrião zigótico. Certo? Todas as fases, então, do embrião somático são correspondentes às fases do embrião zigótico. Isso vale para monocotiredônia, para dicotiredônia, para conífero, para pteridófita, qualquer espécie que você desenvolva embriogênese somática, os embriões somáticos vão apresentar as mesmas fases do desenvolvimento do embrião zigótico. E, finalmente, os embriões somáticos podem ser encapsulados, ou seja, formar sementes sintéticas, ou podem, então, ser aclimatizados e, então, serem introduzidos nas plantações, serem desenvolvidos ex vitro. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero que tenha sido interessante. Na próxima aula, nós vamos dar uma olhada em alguns sistemas avançados de micropropagação, biofábricas e sementes sintéticas, encapsulamento de brotos. São algumas técnicas dentro da micropropagação que permitem a produção massal, comercial, no sistema de biofábricas. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.